Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar a todos os presentes, hoje realizando a sessão ordinária na parte da manhã, e quero aqui também cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós recebemos aí um questionamento de um morador, ali da rua Barão de Lucena, ali no BNH, o qual houve lá um trabalho no asfalto, e aí, senhor secretário Paulo Pimentel, ficou ali, os cantinhos ali, salvo engano, o nome é Sarjeta, onde passa água ali, água pluvial, e não colocou a massa, não fez o trabalho ali de canto, e já já aí chega a época das águas, e começa a abrir aquelas crateras ali, e vão atrapalhar, onde irá atrapalhar os moradores a adentrar suas residências. Então, já estamos aí cobrando que o senhor possa, o quanto antes, com a sua equipe de tapa-buracos, passar lá e fazer uma restauração naquela rua, onde são alguns pontos lá, que ficam bem em frente às residências, que houve esses cortes no asfalto, e a gente precisa aí dessa manutenção. Então, os moradores já estão questionando, para que possa, o quanto antes, fazer esse trabalho lá na rua Barão de Lucena. Então, fica aí essa nossa indicação, junto ao secretário de obras, o senhor Paulo Pimentel, para que possa ir lá fazer esse trabalho o quanto antes, para que não penalize aí o morador, passar aí os transtornos logo, logo aí com a chegada das águas. E também queria pedir aqui ao secretário de Agricultura, o Ademir, o Demisão, nós vamos aí já, logo amanhã, fazer uma visita ao secretário de Agricultura, onde nós precisamos aí, secretário, é que o senhor atenda os ofícios, as indicações aí do nosso gabinete, junto à população, principalmente ali da linha 7, no setor Planalto, Cinturão Verde, logo ali atrás, onde existem ali inúmeros carreadores, que nós precisamos aí, que o senhor entre com o maquinário lá para fazer esse trabalho. Já está aí bem danificado ali alguns carreadores, e nós precisamos ali, tem alguns trechos ali, que tem que fazer cascalhamento, jogar um cascalho lá, assolar bem, porque logo, logo iremos ter problemas ali. Então, a população também já nos cobrou há tempos, nós protocolamos ofício aí na agricultura, desde a época do secretário passado, e ainda não fomos atendidos. Então, a população aguarda esse momento lá, já estão me cobrando já algumas vezes, e nós emitimos a resposta a eles aí, que nós já protocolamos os ofícios para a restauração desses carreadores. E até o momento não foram atendidos. Então, Demizão, para que o senhor com a sua equipe aí, já comece a fazer os trabalhos ali, o quanto antes, antes que a chuva chegue mais forte, uma região que chove bastante, e aí a gente precisa, o quanto antes que o senhor possa entrar lá com a sua equipe para fazer esses trabalhos. e também estivemos ali na ponte, sobre o Rio do Ouro, na linha 9. Nós, através da família lá de São Mauro Bonfá, visitamos, e estamos aí aguardando também. Quem me acompanhou foi o Sartório, assessor parlamentar do Corazinho, também acompanhou nesse trabalho lá, e dizer que, prefeito, o quanto antes aí também, o secretário de Agricultura, também o Demizão, para poder restaurar urgente aquela ponte. Porque o motorista do ônibus escolar deixa as crianças de um lado, passa, e as crianças atravessam a pé com medo daquela ponte cair. Então, nós precisamos aí, com urgência, prefeito, que o senhor mande a sua equipe lá, porque aquela ponte está cedendo, e realmente ela vai cair em qualquer momento aí, menos esperado. E agora começa de novo, a época das águas aí, começa o rio subir, e aí sai da caixa, e aí é o problema. Então, nós estamos aí pedindo que acelere esses trabalhos lá, e eu tenho certeza que a população ali daquela região, ali da linha 9, da ponte do Rio do Ouro, vai ficar muito feliz, muito satisfeito, e vai dar muito mais tranquilidade para o ir e vir da população. Conclua, vereador. Cinco minutos hoje é muito rápido, né? Mas tá bom. Quero aqui agradecer a todos aí pela atenção, né? Que Deus abençoe aí a nossa semana e a cada um de vocês. Muito obrigado. que Deus abençoe aí, nós estamos aí, e aí,